A Netflix está salvando One Piece, o maior serviço de streaming do Brasil, tem sido o principal responsável pela grande explosão de sucesso que One Piece vem fazendo nos últimos anos. E agora, a Netflix está investindo ainda mais em trazer novos conteúdos de One Piece. E não são apenas novos episódios de One Piece dublado que a Netflix quer trazer, ela está indo muito além do que todos nós esperávamos. Se você gosta de One Piece, fica ligado nesse vídeo que eu vou te revelar muitas informações importantes acerca dos novos lançamentos de One Piece aqui no Brasil. E bem, que a Netflix é uma plataforma inteligente, tudo nós já sabemos. Os caras são simplesmente visionários. Basicamente, eles viram que tudo que eles produzirem de One Piece fará sucesso. E com isso, agora eles estão investindo pesado para criar novos conteúdos. Tanto que, atualmente a Netflix é a plataforma de streaming com mais episódios dublados de One Piece, tendo ao todo 381 episódios. E isso é incrível, pois já é um terço da quantidade total de episódios que o anime possui. O último arco lançado pela Netflix foi Thriller Bark, o arco que tem como história principal a luta do chapéu de palha contra o Shichibukai e Gekomori. E mais uma vez, os produtores acertaram em tudo na dublagem. Todas as vozes se encaixaram muito bem. Alguns ficaram ainda melhores do que as próprias vozes originais dos personagens. Então só nisso, já dá pra entender uma das coisas que fazem One Piece ter tanto sucesso. E a Netflix, sabendo disso, está fazendo de tudo pra sempre se manter com uma plataforma com mais episódios dublados de One Piece. Eu não sei se você sabe, mas não é a Netflix que dubla One Piece. Quem realmente dubla o anime é o estúdio OneDub. Tudo que a Netflix faz é comprar os direitos pra colocar os episódios em sua plataforma na frente de qualquer outra. O único serviço de streaming que chega perto da Netflix é a HBO Max, que possui 130 episódios no seu catálogo. Ou seja, enquanto a HBO tem 130, a Netflix já tem incríveis 381. E é aqui que começa a parte mais interessante desse vídeo. Ainda esse ano, está previsto pra essa diferença de episódios se tornar ainda maior. Pois a Netflix muito provavelmente estará lançando novos arcos. Sabaody, Amazon Lily e Impel Down. Esses três arcos estão cadastrados no sistema interno da Netflix. Eles foram cadastrados no mesmo dia que foi lançado o arco de Thriller Bark dublado. Que saiu recentemente no catálogo da plataforma. Ou seja, as chances de ainda esse ano termos três novos arcos sendo lançados são muito altas. Até porque a Netflix tem um padrão de lançamento. Todo ano, ela está fazendo dois lançamentos de One Piece dublado. E como eles já fizeram um lançamento esse ano, ainda está faltando o outro. E infelizmente, pra quem quer ver o grandioso arco da Guerra de Marineford dublado, vai ter que esperar mais um pouco. Pois com toda certeza, ele não será lançado esse ano. No entanto, as chances desse arco ser lançado no ano que vem, são bem altas. E outro grande lançamento que teremos esse ano é o live action de One Piece. Que a propósito, já tinha sua data de lançamento confirmada. Pra quem ainda tá por fora de tudo isso, o live action de One Piece vai ser uma adaptação do anime em forma de série. Ou seja, vão trazer o anime de One Piece para o mundo real. Até o momento, já saíram alguns trailers mostrando como tá ficando a série. E por incrível que pareça, as relações estão sendo muito positivas. E isso é sensacional. Até porque todo mundo sabe que live action de anime sempre fica ruim. Dificilmente os produtores conseguem acertar. E exemplo disso, temos vários live action de animes famosos que simplesmente ficaram horríveis. Como Dragon Ball Evolution, Death Note, Shingeki no Kyojin e etc. Mas felizmente, os produtores dessa série de One Piece estão conseguindo acertar. E fizeram ótimas escolhas na hora de decidir que interpretaria cada personagem. Mano, olha isso aqui. Praticamente tiraram o Kobe do anime e o troll saíram para a vida real. E algo muito bom que também já foi confirmado é que esse live action será lançado de forma dublada. Serão praticamente os mesmos dubladores que dublam o anime que irão dublar essa série. Apenas algumas pequenas alterações foram feitas. E um aviso muito importante para quem gosta da voz do Luffy. Infelizmente, ela foi trocada. E será um novo dublador que dará a voz ao chapéu de palha. Mas também felizmente, ele também conseguiu dublar muito bem o Luffy. Então também não teremos que nos preocupar com isso. E agora, o que todos estavam esperando. A data oficial do lançamento desse live action é o dia 31 de agosto. Ou seja, falta apenas um mês para esse grande lançamento. Eu realmente espero que tudo dê certo. Eles estão acertando em tudo até agora. Se continuarem assim, One Piece será conhecido como o primeiro live action de anime que deu certo em todo o mundo. Mas agora eu quero saber de você, qual novidade você mais está ansioso para chegar? Os novos episódios de One Piece dublado, Marineford dublado ou você está mais ansioso para o live action? Comenta aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, já explode o botão do like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve que toda semana saem novos vídeos sobre One Piece e muitos outros animes. E do mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!